Olha gente, mais uma etapa nossa nessa nossa viagem aqui a Rue Polding. E região, né? E região. Hoje nós estamos numa cidade próxima que se chama Bergen e resolvemos subir a uma montanha de 1670 metros. Que se chama? Não sei onde. Ainda não olhei. Isso é de Hauwellenbahn. Nós viemos de Bondinho. Bondinho que cabe 75 pessoas. E... Pois é, valeu a pena. Olha só. Um monte de neve ainda aqui. Nós não estamos bem adequadamente vestidos. Calçados também, não? Ontem estava quente e hoje está bem mais frio. Ah, mas está quente também. Só que tem esse vento safado. Mas está valendo. Olha só. Vamos mostrar a perspectiva daqui. Perspectiva? Pode ser. Daqui. Encima das montanhas ao redor aqui. Os autos. É isso. E logicamente o Rue Polding, ou Bergen, fica na fronteira para a Áustria. Olha só. Olha o vale lá embaixo. Que lindo. E lá da frente, de lá que nós viemos. Olha só. E olha só a redondeza aqui. Espectáculo. Daqui também tem saída de paraquedista. Paraquedista. Olha. Paraquedista. Tu queres dizer? Paraquedas. Ok. Olha. Olha a nossa pernambucana ali. Oh, doutora. Para os teus pais. Oh. Esperamos que um dia a dona Valde e o seu Nilton venham assistir esse vídeo. Ou venham até aqui. Ou venham até aqui. Olha lá em cima tem um Binetmans Capelli. Uma igrejinha. Uma igrejinha. Olha a gente. Linda, né? Pois é. São as imagens daqui. E já estamos nos despedindo daqui. Um abração.